O zinco é um dos mais importantes elementos químicos no que diz respeito ao sistema imunológico. O selênio é um modulador do sistema imunológico. Ele pode tanto ativar ou desativar o sistema imunológico, dependendo das condições que estão ocorrendo nas células de defesa. A vitamina C a gente já conhece de muitos anos, que também traz um papel e faz um papel importante, um papel fundamental no nosso sistema imunológico, principalmente no que diz respeito aos radicais livres. E outro componente muito importante, outra molécula muito importante, é a vitamina D. A vitamina D faz com que cerca de 2.500 genes funcionem de uma maneira adequada. E a vitamina D está também dentro do processo de habilitação e, digamos que, de poder do sistema imunológico. Então, todos esses quatro elementos, todas essas quatro moléculas que eu acabei de falar para vocês, estão ligadas no trabalho de colocar o seu sistema imunológico funcionando de uma maneira correta, funcionando de uma maneira adequada. A suplementação, ela tem sido usada há muito tempo. Muitas pessoas utilizam esse meio para fortalecer os sistemas corporais, seja quais forem. Eu agora estou falando a respeito do sistema imunológico, tá? Então, essas quatro moléculas que eu acabei de falar para vocês, elas trabalham em conjunto para fortalecimento do sistema imunológico. Você não precisa retirar esses tipos de moléculas somente dos alimentos. É claro, você pode fazer isso. Mas em tempos difíceis, em tempos de escassez de comida de verdade, que o pessoal está comendo praticamente comida lixo o tempo todo, né? Comidas industrializadas, processadas, refinadas, isso faz muito mal para a nossa saúde. É muito interessante a gente fazer suplementação, principalmente no que diz respeito ao sistema imunológico. Principalmente agora em tempos de pandemia, que a gente tem que estar aí com o nosso sistema imunológico funcionando perfeitamente. A suplementação com vitaminas e minerais é um dos processos mais fáceis de você adquirir uma boa nutrição, ou seja, de você adquirir bons elementos químicos para o seu corpo de uma forma eficaz e em dosagem maiores, que é o caso, por exemplo, da vitamina C, do zinco, do selênio e também da vitamina D. Algumas vitaminas e alguns elementos químicos existem em pequenas quantidades nos alimentos. E dependendo do que você está passando e do que você precisa da resposta do teu corpo, a melhor forma é você fazer uma suplementação. Então, falando esses quatro elementos que eu acabei de falar para você, dessas quatro moléculas, você pode suplementar para você melhorar o seu sistema imunológico. E suplementação é com a loja ladir.com.br, do meu amigo Kiko do Bem, tá? O meu amigo Kiko do Bem, ele tem aí a sua loja de suplementos alimentares, e o que eu quero dizer para você é que todos os componentes, todos os elementos químicos, todas as matérias-primas, os insumos farmacêuticos usados aí pelo pessoal, pela equipe do meu amigo Kiko do Bem, são produtos de qualidade, tá? É matéria-prima de qualidade, importada dos Estados Unidos, da Alemanha, são produtos confiáveis, são produtos de primeira qualidade, de primeira linha. Talvez você pense, de repente, que o preço está um pouquinho diferente dos demais, um pouquinho mais alto, mas é porque são moléculas, são insumos farmacêuticos, matéria-prima de qualidade. O Kiko, ele preserva pela qualidade dos seus produtos, tá? Então, loja ladir.com.br, com a marca Soropower, para você comprar os seus suplementos. Essa empresa distribuidora de suplementos está na cidade de Sorocaba, São Paulo, que você pode adquirir pela loja ladir.com.br, com a marca Soropower. Mas, recentemente, o meu amigo Kiko, ele adquiriu também a Farmene, que está no centro de Piracicaba, São Paulo, a rua Boa Morte, número 1378, esquina com a rua Dom Pedro I. Então, no centro da cidade de Piracicaba, São Paulo, nós temos mais uma loja de suplementos, uma farmácia de manipulação, que também pertence ao Kiko do Bem. Essas duas empresas produzem os melhores suplementos que você pode adquirir com matéria-prima importada. Não deixe de conferir. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo e também na descrição o endereço e os telefones para vocês estarem ligando, falando com o Kiko do Bem e adquirindo os seus produtos, as suas vitaminas, os seus minerais, os seus produtos de plantas medicinais, que são os fitoterápicos, e muitos outros produtos manipulados que podem ser enviados imediatamente para você aí na sua casa, sem você precisar sair, sem você ter que demandar tempo, gastar tempo para ir procurar suplemento. Pensou em suplementação? Loja ladir.com.br, com a marca Soropower, e agora também com a farmácia de manipulação Farmene. Tudo isso para atender você de uma melhor maneira, para que você possa, com certeza, ter um melhor aproveitamento na sua suplementação.